Foi rapaziada de boa, mano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de loja, beleza? Vamos ver o que vai vir na loja de hoje. Cara, eu queria que viesse aquele bundle dos capangas. Será que ele vai ser por dinheiro ou por V-Bucks, mano? Mas enfim, vamos ver então. Mano, ontem veio essas skins aqui, tá ligado? De envelopamento. É até da hora, mas eu não sei muito combinar envelopamento. Eu não sei muito combinar nada. Olha meu quimera, véi. Comentei se vocês curtiram. Eu acho que a maioria não deve ter curtido muito. Sim, eu não sou muito bom pra combinar essas coisas, mas enfim, rapaziada. Vamos ver o que importa aqui a loja de itens, que já atualiza. Então veio também alguns envelopamentos na loja de ontem, ó. Uma skinzinha com esse deve ficar da hora, hein, mano? Então muitos envelopamentos e é isso. Vamos ver o que vem na de hoje. Ah é, rapaziada, eu esqueci, mano. Agora que eu lembrei, calma aí. Vamos subir aqui. Hoje já vim as skins da série ícone. Verdade, eu até vi que tinha sido vazado lá. Então aqui temos o ninja, né, mano? Katana dele, a bolsa e o estilo ninja, mano. Muito bom esse gesto. Na minha opinião, vale a pena. Vamos supor que você queira comprar alguma coisa dessa loja, só que tá sem V-Bug. Só tem umas 500, vamos dizer. Eu recomendaria vocês comprarem esses gestos. E de skin da série ícone, na minha opinião, que mais compensa é o ninja, ok? Ou a User Fruit, tá, também? É, o User Fruit também é da hora. O The Graft, né, mano? Que, sei lá, não acho muito da hora. Pra ser bem sincero, só o gesto dele que é bem legal. O User Bean, mano, até que ele tem, sei lá, ele é legal aí, dando joia. Temos vários estilos dele aqui. Sei lá, mano. Como eu disse, os meus preferidos são o ninja e a User Fruit, principalmente o ninja, mas é legal. Todos os gestos da série ícone são legais, né? Ah, o Buga também tá na loja, veio o Buga, é verdade, rapaziada. O Buga também, eu recomendo muito, tá, galera? Eu curti muito o Buga. Acho que eu só não compraria o Arrocha, tá ligado? Mas, mesmo assim, até que é legal esse Arrocha. Temos a User Fruit. A skin, a bolsa. O gesto que eu não achei o mais fraquinho, tá? Não curti muito, mas beleza, quer dizer, o mais fraquinho é o do Buga, na minha opinião. E o pacotão do Eclan. O Eclan também não curto muito, não. Então, melhores skins da série ícone, na minha opinião. Ninja, Buga e User Fruit, ok, rapaziada? Aqui temos a Saltadora, Rosnador, Etherea. Também temos a Ameaça Tripla, mano. Essa skin aqui é legal. O cara aqui também, o Arremesso e tal. Eu acho bem da hora também, beleza? Então, se vocês quiserem a minha opinião, também vale a pena. Boadão. A Asa da Tabela, né? Que é um Glider. Temos aqui também um novo Envolpamento Tingido. Essa skin aqui, Safari, mano. Que é muito show. Cabeça de Tomate também, mano. Muito da hora, né, mano? O Gesta Ureca. Confuso. Pedra, papel, tesoura. E as skins de Envolpamento. Essa loja, mano. Não é. É isso, mãe. Meu... Deus, quanta coisa. Calma aí. A nossa loja, Snake Elvis continua. É isso, tá, rapaziada? Então, nota 7 pra essa loja, vai? 8 pelas inscritas da série, ícones, tá? Mas, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada aí a quem assistiu até o final. Não se esqueça de deixar seu like, mano. Se inscreve aí no canal. Compartilhe. Tamo junto. Valeu, foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.